Vamos lá! Primeiramente, nós temos aqui a imagem do joguinho Night in the Woods O sucesso dos jogos indies, um dos tantos jogos indies de sucesso desse ano Night in the Woods é tipo um visual novel Mas ele é side-scrolling e ele tem um apelo psicológico muito bacana Para quem estuda psicologia vai identificar vários arquétipos de personalidade E para quem não curte tanto psicologia certamente vai encontrar um personagem com o qual você se identifica Ou mesmo identifica alguém que você conhece Porque é muito bem escrito, é muito bonitinho Então fica a dica também do Night in the Woods Beleza? Como sempre, lembrando a galera que está rolando os indicados do Steam Awards Então você tem até o dia 28 de novembro para fazer e deixar os seus indicados, as suas sugestões Também é o dia que se encerra a promoção Depois a gente vai ter a outra promoção de dezembro, final do ano Então se você não puder comprar agora, não se preocupa Pode esperar mais um pouquinho E lembrando também que a nuvem também está com a Black Week deles Que é uma extensão da Black Friday Muitos descontos daqui do Steam podem estar melhores na nuvem E muitas coisas podem estar com desconto no Steam que não estão com desconto na nuvem Ok? Então sempre, sempre, confira Sempre dá uma olhada lá para ver se o jogo que você quer que tem no Steam Por um acaso não esteja vendendo na nuvem E talvez esteja mais barato Ah, mas a ativação não é no Steam A ativação é o Play A ativação é não sei o que lá É GOG e tal Já falei várias vezes Não tornem isso num monopólio Você não ganha nada dando preferência a este DRMX ou Y Você tem que comprar onde é mais barato Ponto Ok? Seu bolso em primeiro lugar Se você ficar dando valor ao DRMX ou Y O que vai acontecer é que você nunca mais vai ter os descontos que você quer Porque eles já sabem que você vai comprar lá Anyway Né? Você só vai comprar se for o DRM de lá Então não faça isso com concorrência Faz bem Muito bem Obrigado Ok? É... E o Luiz falou que tem coisa que está com desconto na Green Man Gaming também Só toma cuidado que na Green Man Gaming Se eu não me engano O PayPal deles lá não é brasileiro Tá? Os valores deles são convertidos Então você também tem que pagar com cartão internacional Se você usar PayPal Ok? Cuidado Mas a Green Man Gaming também faz vendas em reais Se eu não me engano é o PropagSeguro que faz a mediação Ok? Mas vamos lá Logo aqui no canto nós temos a série Divinity Divinity Original Sins Temos o primeiro, o Enhanced Edition Que está com 24 Tá? Eu acho que vale Eu acho que vale Gosto muito do Original Sin O primeiro mesmo Enhanced Edition Se você comprar vai vir a Classic Edition junto Tá? Se não é obrigado a jogar Enhanced Mas vem os dois se você comprar 24 é um preço ok Já o 2 é muito superior Muito superior É uma evolução absurda do primeiro jogo pro segundo Tá? Pode jogar até 4 pessoas 5 se você Se você tiver no modo Game Master Você tem um narrador contando a história Mais os 4 jogadores E a interação com magias etc Certa combinação de magias Por... né? Os efeitos Nesse... Estão bem melhores do que do primeiro Tá? O primeiro O co-op é apenas com 2 jogadores Tá? Ele pode ser split screen também Local E... E o preço Por enquanto 10% de desconto Porque eles sabem O jogo está vendendo A Larian Studios Não tá de bobeira Foi graças ao sucesso do primeiro jogo E do Kickstarter do segundo Que eles conseguiram aumentar o tamanho do prédio deles Né? Então... É... Eles tem que agradecer muito essa série Original Sin Cara... Isso aqui... Levantou a empresa Não desmerecendo, é claro Divinity Dragon Commander Que é bem legal também Mas é uma premissa completamente diferente É mais... Ele lembra mais um Grand Strategy Do que um RPG em si Tá? Porque você... Como o nome já diz Dragon Commander Você... Montando um dragão E vai... É... Avançando pelo mapa E... Fazendo... Tomando decisões Né? Lembra... Lembra... Não vou dizer um Grand Strategy Acho que ele lembra mais um... Heroes of Might and Magic Né? Mas ainda assim bem legal Ou última... Série última da vida também Depois... Nos mais antigos A minha recomendação É sempre Divinity 2 Tá? Divin... Divine Divinity Beyond Divinity Mé... Mas... O... O Divinity 2 É com certeza O melhor Hype Games também tá com desconto Mas não vi nada muito bom lá Obrigado velho O velho avisou ali Pra galera Que a Hype Games também tá com alguns descontos Dragon Commander É um jogo que eu queria muito gostar Mas não consegui Tudo pela questão da parte do RTS Do jogo É... Pois é... Essa coisa dele ser... É... Um Strategy É meio esquisito mesmo É meio esquisito mesmo Depois nós temos aqui No destaque maior Bonitão aqui Pelo menos o meu Que apareceu né? Porque... Cada um vai ver do seu jeito Essa telinha muda pra cada um Então... Eu sempre tento mostrar... Ah... Os destaques... Sem tá logado Que é pra não ter nenhuma influência Do meu gosto Tá? Porque normalmente quando vem pra esse pedacinho aqui Das ofertas... Mais ofertas em destaque Ele vai mudando por conta do... Do gosto da pessoa Né? Mas vamos lá South Park The Fractured But Whole Né? A fenda que abunda a força É... Roberta já riu ali já É... Jogo que... Sofreu... Uma pancada forte aí Da crítica Não... Não porque ele é ruim Pelo contrário Ele é mais do mesmo E até ampliado Ah... As piadas do... Do Fractured But Whole São muito mais... Pesadas Do que o do primeiro jogo E... A grande questão A maior crítica das pessoas É o preço Eu não entendo porque que tá sendo o preço É... Lógico que aqui no Brasil Eu até compreenderia Porque o pessoal... Né? 160 reais É caro pra caramba Na época que esse jogo Né? Que o original saiu Aqui no Brasil Ele custava 100 reais E... O Triple A de 100 reais Que era 60 dólares Lá fora E... A maior reclamação dos americanos Por incrível que pareça É que esse jogo Custa 60 dólares Eles tão falando Não é possível Esse jogo não pode custar 60 dólares Porque o anterior custava... Eu lembro que eu paguei só 20 no anterior Você pagou só 20 no anterior? Porque ele ficou em desconto, amigão Porque você comprou ele super atrasado Comprou ele, sei lá Ano passado Né? É... Ou 6 meses atrás É óbvio que você pagou 20 dólares nele Ou você encontrou num atacado Porque lá tem GameStop Essas coisas O pessoal compra a versão de videogame É muito mais barato Porque, né? Tipo... Vamos combinar que Salpock não é uma parada pra qualquer um É um estilo de comédia É... Um humor negro Que não é qualquer um que aprecia Daí o jogo rapidamente é revendido Nas lojas Com um preço inferior Então a galera caiu em cima do preço Tipo, não é possível 60 dólares é um absurdo Amigão, o original também era 60 dólares Você só não sabia Porque você não comprou ele no lançamento Eu paguei full price no primeiro jogo Não me arrependo Foi uma experiência sem igual A primeira vez que eu joguei South Park Com o visual de South Park O visual merecido do jogo ser Exatamente igual ao desenho animado Sabe? É... Tudo A animação dos personagens Né? Obviamente o voice over A dublagem E... Agora essa versão Quando eu falo dublagem Eu tô falando do original É... Agora essa versão Esse mais recente Ele ganhou dublagem brasileira Também O jogo tá em português Com dublagem Eu não gosto da dublagem de South Park Eu prefiro assistir no original Tem muita piada que se perde Que eu prefiro Já que eu sei o idioma Vamos apreciar o negócio no original, né? E... Mas ao mesmo tempo Tem umas adaptações que ficam bem engraçadas Também, né? Né? Eu... Eu gosto de deixar o texto em português do jogo E... E o original em inglês, né? Porque aí fica... Fica... Um meio termo bacana Então, lembrem-se que Boa parte dessas análises É... Estão refletindo no fato do preço E... Do preço ser alto, né? Porque é lançamento E também... Refletindo no fato de que... É um... É mais do mesmo Eu... Eu acho que agora com esse desconto de 25% Os americanos vão começar a comprar o jogo Dar mais valor pro jogo E as análises gradativamente vão subir de neutras pra boa, né? Porque o jogo merece A estratégia dele avançou bem mais Agora você tem uma... Uma... Uma movimentação De... Linhas e colunas Que não existia No outro O outro era bem JRPG por turno E só Sabe? E a iniciativa de cada personagem é isso aí Esse tem uma estratégia tática de movimentação Que... Vale, entendeu? Eu acho que vale sim Daí nós temos Danganronpa 2 Goodbye Despair Tá? A série Danganronpa Pra quem não sabe Fez muito sucesso nos dispositivos móveis Demorou um bocado pra sair em PC Mas agora é aquele lance A gente tem que agradecer Que tá tudo De dispositivo móvel De Playstation Saindo pra PC aos poucos Mesmo que seja tarde, né? Mas antes tarde do que nunca E eu acho que Danganronpa É uma experiência de visual novel sensacional Super absurda Engraçadíssimo É o tipo de... De jogo que... Mesmo que você assista uma live dele no Twitch Com as pessoas fazendo as vozes dos personagens e tal É engraçado É divertido E... Envolve investigação, mistério É bem... Bem legal, tá? Todos os personagens tem uma... Uma personalidade forte Jabberwock Island Muito bom E... Óbvio que os Monokumas são... É... Ou... Desculpa, os Monokumas Ou Monokuma O... É porque eu tô confundindo com os outros Que tem mais de um ursinho Mas enfim... O ursinho é o destaque da... Do... Do jogo É o... É o... É o mascote, né? Tem a coleção do Danganronpa Tá? 1 e 2 Que tá com 40% de desconto Tem o outro que é o Trigger Happy Havoc Que saiu recentemente E por recentemente eu quero dizer ano passado Acho que não saiu mais nada de... De Nanganronpa Saiu... Ah, saiu o Another Episode Ultra Despair Girls Aqui, ó Saiu esse ano Então não foi... O último não foi Trigger Happy O último foi o Ultra Despair Girls Né? É bem legal É bem legal É bem legal Eu super recomendo Eu acho que o preço tá ok Né? 24... 24 reais por um Vision Novel Bom De qualidade Eu acho que tá ok Né? Eu achei que ele ia ganhar um desconto maior Vendo exemplos como Shadow of War Ganhando maior desconto É da Ubisoft, né? Velho Então eu não acredito que o... Que o South Park ganha um desconto muito alto Porque ele ainda tá tentando Ganhar dinheiro em cima dos fãs Entendeu? No caso do Shadow of War Eles não... Porque o South Park não tem Loot Box Entendeu? Ah... Essa galera que tá botando desconto pesado Em jogos que tão com Loot Box É na esperança de que o Loot Box vai vender Né? E a gente sabe que o Loot Box não vai vender E se Deus quiser isso vai acabar É... É... Enfim Continuando Elder Scrolls Franchise Skyrim Special Edition Vendendo por 85 nãos 85 nãos Só isso que eu tô querendo dizer Só isso que eu tô querendo dizer Como assim? Eu queria saber Como que a Bethesda Consegue lançar Todo ano o mesmo jogo Todo ano o mesmo jogo E eu não tô falando tipo Ah... É o 5... É o 6... Não! É exatamente o mesmo jogo Skyrim tá vendendo E revendendo E eles relançam E ele vende E vai numa outra plataforma E ele vende Semana passada Ele saiu pro Switch What the flying fuck? Entendeu? Tipo, é um jogo de mais de 5 anos Como assim? E ainda vende Continua vendendo Cara, é um absurdo Aí você pega e vê O jogo de 20 dólares Ok? 20 dólares A Special Edition Lá fora Custa 20 dólares A Bethesda Tem aquela cara de pau Que só O senhor Moacir Consegue proporcionar Em fazer A Special Edition Custa 170 reais Aqui no Brasil E aí quando entrou Desconto de 50% Cai pra 80 Ah... Meu amiguinho Meu amiguinho Não, né? Não Não Né? Vamos lá Ignorando Skyrim Todo mundo já tem Edition Ok? Vamos pra cá Elder Scrolls Online Temerail Unlimited Pra quem gosta de MMO MMOs em 2017 Enfim Pra quem ainda gosta de MMO Ou pra quem Nasceu ontem E conheceu MMOs Semana passada Entendeu? É... Sim, nasceu ontem Viajou no tempo E conheceu MMOs Semana passada Entendeu? Pra essas pessoas Né? 25 reais Pra você jogar Elder Scrolls Online Depois você paga Aquela mensalidade Opcional, né? Pra você ter acesso A outros conteúdos Tem muito MMO fazendo isso Agora Você não paga Não é obrigado a pagar mensalidade Você paga Se você quiser acesso A uns extras E... E o World of Warcraft Firme e forte Desde 2004 Nunca cedeu Nunca cedeu Nunca cedeu Vai pagar mensalidade Sim Não gostou? Vai ter micro-atrasação E você vai gastar mais dinheiro Ainda com a gente E as pessoas gastam Porque é uou Enfim Aí... Tá aí uma opção também Morrowind Tá? Você tem aqui o Time Unlimited E você tem a edição O DLC Desculpa Morrowind É... Eu fico impressionado que é... Ah... Se eu pagar... Os 25 Eu vou ter acesso Ao Morrowind? Não Não Ah... Então você tem que comprar os dois Até onde eu sei? Sim Hahahaha Sorry Porque ele consta como DLC Então você vai ter que comprar o jogo base Pra você pegar o Morrowind O que é meio estúpido Porque essa altura Você não precisaria Já que a mensalidade é uma coisa opcional Eles não deveriam nem cobrar mais Por esse pacote de entrada Que eu acho que isso aqui é um absurdo Né? Só o DLC dele é quase 100 reais Lógico que isso tá com desconto Porque normalmente é 170 Bethesda, né? Bethesda Aí você tem uma Gold Edition Né? Eu acho que a Gold Edition É... Te dá acesso Às... Algumas das coisas Do... Da mensalidade Sem você ter que pagar mensalidade Mas ele não vai te dar acesso ao Morrowind Ok? Então... Mais uma Né? Mas aí é diferente Aí em vez de você comprar essa Você compra essa 125 nãos Ok? 125 nãos Moleque tá mais barato Eu fico impressionado com isso, cara É só vocês olharem a setinha aqui, ó 25% mais barato se você pagar em dólar Olha isso, cara 25% mais barato se você pagar em dólar Para com isso! Sai da minha live! Jesus amado Aí tem o Elder Scrolls Legends Né? Que é o... O card game É free to play E tal Mas se você quiser o Heroes of Skyrim Eu acho que você tem que comprar Não sei se é um pacote Não sei se é... Se é que nem o Hearthstone Que você tem que comprar pacotinho por pacotinho Aí só quem joga vai saber dizer Eu... Eu não tô jogando o... O Legends Daí a gente tem o antigão O Oblivion Tá? O Oblivion Engraçado O Oblivion ainda consegue Ter os seus méritos, né, cara? Impressionante, cara Game of the Last Decade Edition Né? Game of the Last Decade Edition Não é Game of the Year Edition E aí a gente tem o original O Morrowind original Elder Scrolls 3 Beleza? É... A essa altura vocês já devem ter isso aqui Tá mais caro Do que costumava ser Esse jogo já pegou desconto bem melhor Eu não recomendo pegar por esses preços Já foi bem mais barato Ah, mas salsa, economia brasileira, etc. Nunca mais vai ser tão barato assim Fato Nunca mais vai ser tão barato assim Mas o jogo já é bem antigo, né, amiguinho? Acho que você não precisa comprar isso agora, não Ah... Vamos lá, o que mais? Fazendinha Simulator 17 Extremely Positive Chupa! Tu não gosta? Sinto muito Eu gosto Um monte de gente gosta Olha aqui, ó Chupa 95% Chupa 92% Chupa 92% 38... Ó, vamos lá Só pra vocês entenderem 38 e 94 com desconto do jogo base Sem a Platinum Expansion, tá? Se você somar com a Platinum Expansion Você... Você... Por incrível que pareça Por incrível que pareça Você vai pagar mais barato do que isso aqui Ok? Se você comprar separado O Farm Simulator 17 E depois você comprar a expansão Você vai economizar em 1 real Mais ou menos, tá? Mais barato comprar separado Logo, se você não tem pressa Você compra o basicão Tá? 38... 39 reais Não é um preço ruim O jogo é bem legal Bem legal Tá? Se você... Se você quer um passatempo Ok? Se você quer um jogo de passatempo É... Eu sei que a primeira vista Parece chato Eu tinha essa mesma impressão Eu era bem preconceituoso Mas... O jogo é bem legal É bem legal Tá? Mas é realmente É uma parada pra um pessoal mais velho Que quer jogar umas coisas mais lentas Entendeu? Que realmente só quer passar tempo E... Eu acho que... Se... Se... Por mais que você não pegue com a Playstation Extension Ele já tem horas e horas de conteúdo Tá? Você não precisa pegar esses DLCs Ele tem oficina no Steam Ele tem... É... Aliás, não Acho que ele não tem oficina no Steam Ele tem... Desculpa Ele tem downloads no site Falei besteira Ele tem... Você pode baixar os mods No site oficial Tem sites de mods Tem muito... Esse jogo tem muito mods, gente Gente... Esse jogo Tem muito mod Muito mod Bom Ainda por cima Tá? Esse Big Bud Pack Dos DLCs Eu acho que é o mais maneiro Porque... Tem esses tratores Gigantescos Que eu nunca vi ninguém fazer DLC disso De nada similar a isso DLC não, desculpa Mod Nunca vi ninguém fazer mod De nada similar Né? Então é bem legal Mesmo... Assim... Tá caro Eu acho que é um DLC Que vale a pena pegar só Quando tá com um desconto maneiro Mas eles não costumam dar desconto grande Enquanto não sair a edição seguinte Quando é que sai a edição seguinte? Farm Simulator 19 Provavelmente Vai sair Em outubro Do ano que vem É sempre assim É sempre assim Tá, gente? É igual FIFA É igual coisa É sempre assim Então... Provavelmente vai ter um Farm Simulator 19 Esperando vocês Outubro do ano que vem Aí... Os DLCs desse aqui caem Do mesmo jeito que do 15 caiu Tá? Mas eu ainda acho esse daqui Bem legal Bem superior ao 15 Inclusive por conta dessa expansão Essa expansão sim Valeu a pena Porque ele traz um mapa novo Maquinário nova Traz... É... Cana de açúcar Entendeu? É... É na América do Sul Achei bem legal Então pra quem não... Pra quem... Quem já tem o Farm Simulator Eu esperaria um pouquinho Pra esse DLC Pra essa expansão Ficar mais barata Mas ela é muito boa Então já bota na wishlist Tá? Teve uns quatro jogos Que eu já vi assim Que era mais barato Comprar separado É... Não... Eles esquecem de ajustar Os valores pro Brasil Entendeu? A verdade é que o publisher Esquece de ajustar o valor Aí entra uma parada nova A parada nova Fica mais barata E... E o antigo continua caro Sabe? Ou eles esquecem Ou eles... Realmente... Assim... A empresa Que faz o... O... O ajuste no Brasil A empresa que é responsável Pelo ajuste no Brasil Simplesmente não quer mudar Porque quer ganhar mais dinheiro Às custas dos otários Que pagam, né? Depois nós temos... Paradox com Stellaris Grand Strategy on a Galactic Scale Eu não sei se vocês lembram Mas teve um probleminha No... A Paradox decidiu Na... Na época de promoção decidiu Dar uma de Black Fraud E... Não agora, né? Não essa Mas... Na sale anterior Eles tentaram fazer o Black Fraud No meio do ano E... E... E aí... É... O famoso... Tudo pela metade... Tudo pela metade do dobro Eles aumentaram o preço Dos Stellaris E... De todos os jogos da Paradox Mas... Isso... Isso chamou a atenção Porque todo mundo tava esperando a sale Pra comprar o Stellaris Né? E aí eles aumentaram o preço dos Stellaris Na véspera da sale Quando entrou a sale Eles meteram desconto E aí o preço continuou Tipo... Era um desconto de... 40% 50% E... E... E era praticamente o mesmo preço Que era... O jogo Full Price Entendeu? A galera reclamou E... Durante a sale Não deu nem dois dias Eles foram lá e corrigiram o preço Entendeu? Então... Eu não sei... Eu não sei... Quem tomou essa decisão Mas... Provavelmente... Alguém... Algum superior da Paradox Viu que aquilo ali era idiota E voltou atrás Falou... Para essa porra... Tira isso aí... Claramente as pessoas não vão gostar disso Tira isso... E aí... Consertaram... Durante a sale E não voltou a repetir o problema Tá? Então nesse ponto A gente tem que dar o braço a torcer De que beleza... Ok... Dois males o menor, né? Tipo... Pelo menos o preço voltou normal E agora tá com 60% de desconto 16 dólares Pra gente... 29 reais 76% mais barato do que lá nos Estados Unidos Ok? 70... Quase 77% ó... Porque sairia 51 reais E a gente tá pagando 30 Se você gosta de Grand Strategy Se você gosta de Estratégia 4X Eu... Cara... É... Não tem como... Eu recomendar... Eu não recomendar... O Stellaris Porque... A única... A única coisa que eu sempre falo pro pessoal é... Não é um jogo... De Estratégia... Por turno... Não é Estratégia 4X... Por turno... É Estratégia 4X... Em tempo real... E isso pode não ser do seu agrado... Ok? Isso pode não ser do seu agrado... Muito cuidado... Na hora de... Decidir pegar esse jogo... Você pode pedir reembolso, né? Mas... É... Eu sei... Que você vai sentar... Vai ligar o tutorial do jogo... Vai ter que ouvir... Vai ter que ler... Vai demorar... Não vai dar tempo... De você aproveitar o jogo... E pedir reembolso... Não vai dar tempo... Ok? É muita informação... É muita informação... Ok? Então... Se você vai pegar... Aceite... Que muito provavelmente... Você não vai conseguir pedir reembolso... A não ser que você... Olhe da maneira mais superficial... Do mundo o jogo... E fale... Ah não... Isso não é pra mim... Tchau... Entendeu? Mas... Muito cuidado... Ok? Mas... Pra galera... Que já tem o Estelares... Seja por conta do Humble Bundle... Seja por conta do sorteio... Que a gente fez aqui no canal... Né? Ahn... Ou porque a pessoa pegou numa outra promoção... Fica a dica... De pegar... A expansão Utopia... Que agora está com 33% de desconto... Tá? Ahn... Ainda existem outros packs... De raças... Story packs... Somente um Leviatans... Com criaturas gigantescas na galáxia... Que sinceramente... Não vale tanto a pena não... Tá? Ele... Lembra muito... O mesmo tipo de encontro que você tem... No... Master of Orion... Na versão remasterizada do Master of Orion... Então... Sinceramente... Não vale muito a pena não... Ahn... Plantoids Species Pack... Foi o primeiro... Ahn... A primeira raça adicional... Que eles colocaram no jogo... Fiquei muito bolado... Porque eu queria jogar com uma raça de planta... E ela era DLC... Né? Ahn... Daí você tem o Infinite Frontiers... Que é um ebook... Você não precisa comprar... Mas ele é... 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 É bem legal... Se eu não me engano... Ele é escrito... Ahn... Como é que é o nome do cara? Não lembro agora... Mas enfim... É um... É um cara que ele é um historiador... Da... Das coisas do... Dos telares... E... É muito... É muito bem feito esse ebook... Daí você tem... Ahn... Deixa eu ver aqui... Tem o... Synthetic Dawn Story Pack... Que é o último... Que saiu... Saiu em setembro... Ok? Foi o mais recente... Todas as histórias de estelares... Ultimamente... São fodas... Tipo... Todas elas são bem escritas... As de graça... Essa daqui... Esse pacote... Porque... O cara que entrou pra trabalhar nos telares... É o mesmo escritor do... Sunless Sea... O cara é um monstro... Ele ganhou prêmio lá na... 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 Na Inglaterra... É... Prêmio de... De roteiro em geral... Ah... Eles enfiaram... O Sunless Sea... Na categoria... Era uma... Era um prêmio de livros e coisas... Assim... Publicações na Inglaterra... E eles enfiaram o Sunless Sea... No meio dos concorrentes... Nunca tinha dado um jogo... Como prêmio... Ah... História foda de um jogo... Né... Aí... Tipo... Porque... Era bom... Assim... E realmente... Quem já viu fazendo live do Sunless Sea... O texto é magistral... E aí... A Paradox foi lá rapidamente... Ups... Roubou o cara pra eles... E aí... Ele começou a escrever... Ah... O universo de Estelares desde então... E... E... Tá foda... Ok... Agora... O que eu recomendo mesmo é pegar o Utopia... Tá... Porque o Utopia... Ele começa a ter as construções... Ah... Massivas... Gigantescas... São... Eu sempre esqueço o nome... Tem um nome técnico... Mega estruturas... Isso... Né... Esferas de Dyson... Ah... Mundo de Anel... Né... Ringworlds... E... Cara... Esfera de Dyson é a parada mais sensacional do mundo... É isso aqui... Pra quem não sabe o que é uma esfera de Dyson... É uma mega estrutura... Que ela é construída em volta de um Sol... E você... Basicamente... Usa a energia desse Sol... Pra... Pra abastecer a esfera de Dyson... E... Ela vira um supercomputador... Porque ela tá usando a energia do Sol... Diretamente... Ela tá drenando a energia de um Sol inteiro... Pra servir de processamento... Então... Daí você vê o absurdo que é... Uma parada dessa... Né... Ah... Buraco negro... Né... Cara... É... All Ringworlds aqui... Ó... Anel... Halo... Pra quem já jogou Halo... Sabe do que que... Que que se trata... Né... Cara... É... É a expansão... Utopia... É... É a expansão... Aqui... Outra mega estrutura... É a estação espacial gigantesca... Entendeu... É muito bom... Cara... Muito bom mesmo... Tá... Fica a dica... Mas... Lembrando... Que é uma coisa... Pra quem... Gosta de Grand Strategy... Pra quem gosta de Estratégia 4X... E pra quem gosta de RTS... Porque é uma combinação dos três... Ok... Daí a gente tem... Life is strange... Before the storm... Ok... Tá extremamente positivo... 98%... 96%... Se você... Se você... Se você... É uma pessoa... Se você é um habitante do Tumblr... Você vai gostar desse jogo... Pronto... Acabou... É isso que você precisa saber... Entendeu... Você é uma menina... Gosta de boas histórias... Curte ver duas lésbis... Lésbiscas é ótima... Lésbica... Entendeu... Tendo uma história de amor... Belíssima... Então... Life is strange... A sua praia... O... Before the storm... No entanto... Ele conta a história... Da outra... Personagem... Então... É... Você joga com a Chloe Price... Então... Você... Pode ser... Muita gente não gostou... Do fato de ser a Chloe... Muita gente não gostou do fato de ser um prequel... Porque ele acontece antes... Do Life is Strange... Né... E... O Life is Strange... Ele tem... Um aspecto... O original... Ele tem um aspecto... Sobrenatural... Que... Na cabeça das pessoas... É tipo assim... Ah... Isso aqui é o Life is Strange... Isso aqui é o que faz o jogo ser o jogo... E na realidade... O que faz o jogo ser o jogo... É como as pessoas percebem o jogo... É como as pessoas consomem aquele jogo... Não adianta o desenvolvedor criar e falar... Isso aqui é a parada mais foda do meu jogo... E provavelmente... Existe uma grande possibilidade... Do que o que você acha que é o mais foda do seu jogo... Na realidade... Não é o que as pessoas acham que é o mais foda do seu jogo... E nesse caso... É o relacionamento entre elas duas... É o que chamou a atenção... É a estética... É o diálogo... É a forma que essas personagens conversam... Que... Ah... Os adolescentes... Os mais jovens... Eles se identificaram... Né... Os jovens adultos... A geração... Digamos assim... Os millennials... Né... Tudo mais... Eles se identificaram mais... Com esse estilo de diálogo... E esse estilo de narrativa misteriosa... E... Pra quem gosta, né... De uma coisa mais... É... Como é que eu vou dizer... Eu não quero dizer Nancy Drew... Veronica Mars... Porque não chega a ser tão misterioso... A ponto de ter... Né... Intrigas... Perigosíssimas... Etc... E tal... Não... Mas... Existe um drama... Ali... Que... Que é o carro-chefe... Do Life is Strange... E é exatamente isso... Que você vai ter... No Before the Storm... Não espere... Que seja... O mesmo jogo... Que você jogou... No Life is Strange... No original... Ele não vai ser... Pelos motivos que você quer... Ele vai ser... O que o público-alvo dele... Quer... Ok? Então... Considerem isso... Quando for adquirir o Life is Strange... A coletânea inteira tá custando 31 reais... Eu acho que... Eu sempre acho que vale a pena... Eu acho que até 40 reais vale a pena... Porque são vários episódios... É... E... Cara... Não tem... Não tem como... Ele tá localizado em vários idiomas... Português é um deles... Aqui ó... Tá... Sete idiomas... Se você já jogou o primeiro... Você se deve o favor... De jogar o segundo... Simples assim... Entendeu? Nem que seja pra saber... O que foi que a Square Enix aprontou... Quer dizer... A Square Enix não... É Deck Nine... Que são os desenvolvedores... A Square Enix só distribui... Né? Ah... Vamos lá... Tekken 7... O pessoal sabe que eu não sou fã de jogo de luta... Tá... Dizem que o Tekken 7 é bom... Mas ele não é a última Coca-Cola do deserto... Então considere isso antes de dar 80 reais no jogo que tem de novo... Ok? Vou dizer essa frase de novo... Antes de dar 80 reais... Ou mesmo... 144 reais na edição de luxo... Que inclui o Season Pass... E que é um absurdo... Porque se você realmente precisa... Do Season Pass... Você pega ele por 80... Mais os 45 separado... E ainda vai sair mais barato do que isso daqui... Ok? Ah... Vou dizer de novo... Ok? Pense duas vezes... Antes de você dar... 80 reais... Num jogo que tem de novo... Ok? Ah... Ele... O preço dele não tá muito diferente do que ela fora... 25 dólares... Com a conversão nossa... 80 reais... É de praxe da Bandai... Não diminuir o preço das coisas do jeito que a gente gostaria aqui no Brasil... Eles não querem perder dinheiro no Brasil... E as pessoas pagam... No Brasil... Porque a maioria dos jogos da Bandai... São jogos de anime... O pessoal de anime... Não tem noção na hora de comprar as coisas... Vê o preço... E fala... Eu quero... Eu quero... Eu quero... E paga 200... 300 reais... Quanto for... E é graças a todos esses otários... Que pagam esses valores... Que a gente se ferra... Porque o preço de tudo da Bandai fica alto... Ok? Então fica... Fica a dica... Quando o seu amiguinho fala... Pô... Tô doido pra comprar... Não sei o que... E você fala... Não... Você não vai comprar... Não seja parte do problema... Né? Espera o preço cair... Ahn... Depois a gente tem... Law Breakers... Haha... Não compra... Pronto... Ahn... Depois a gente tem... Arma... Tá? Franquia Arma... Arma 3 Apex Edition... Por 50 reais... Eu acho que vale... Eu acho que vale... O jogo base tá 30 reais... O jogo base tá 30 reais... Eu acho que vale... Demorou só 4 anos... Mas vale... E o Arma 2 etc... Nem... Nem preciso dizer que... Né? Essa altura não vale mais... Né galera? Não... Vocês não precisam comprar Arma 2... Quando o Arma 3... A Apex Edition... Tá com um preço muito bacana... Que inclui o Helicopters... Ok? Inclui o Karts... E inclui o Marksman... Tá? Porra... Porra... O Apex Edition... Com todos esses itens aqui... Ele só não inclui o Jets... Que by the way... É a parada... Até o Jets... Tá com desconto... Porra... O Jets tá 16 reais... 20%... Não é ruim não... 16 reais... Se você já tem o Arma... Eu acho que vale muito a pena... Cara... Como as pessoas... Estavam esperando esse DLC... Hein cara? Meu Deus do céu... Como as pessoas... Estavam esperando esse DLC... Mas é aquele negócio... Se você já tem o Arma 3... A minha sugestão... É... Ou você pega... A Apex... Pode ser que você já tenha a Apex... Né? Se você já tem a Apex... Pega o Jets... E o Helicopters... O... O... O Karts... Você não precisa... E... O Marksman... Sei lá... Tanto que o... Caralho... O Karts... Tá 1,52... Eles sabem que esse DLC... É muito escroto cara... Eles sabem... Eles sabem que isso não presta... O... O Marksman... É... É ok vai... Se você queria tanto ter... Sniper decente no seu Arma... É ok... Tem... Eles vão direto no que a galera curte né cara... Todo mundo gosta de jogar de Franco Atirador... Aí... Vamos fazer um DLC... Só de Franco Atiradores... Que é pra gente ver o dinheiro entrando... É basicamente isso... É... Só não compra a DayZ... Exatamente... Só não compra a DayZ... Ahn... LawBreakers é tão ruim assim... Cara... Não é questão de ser tão ruim... Ok... É ruim... Tá... É ruim... LawBreakers... Ele... Ele tem uma mecânica nova... Não... Duas mecânicas novas... Mas ele... Ele... Ele é... Tipo assim... A gente tá num mercado completamente sobrecarregado de... De jogos... De tiro... De arena... Tanto que o Quake Champions não fez sucesso... E... Não o sucesso que eles achavam que iria fazer... Do mesmo jeito que o LawBreakers não fez o sucesso que o criador... Babaca... Presunçoso... Esnobe... Deles... Achou que iria fazer... Entendeu... Regocêntrico... Entendeu... Que veio com aquele pitch escroto dele... Que ele chegava em tudo quanto era lugar e falava assim... Nós estamos fazendo um multiplayer foda... Que não vai ser nada daquela merda de multiplayer por 60 dólares... None of that 60 dollar multiplayer bullshit... Que ele falava... Né... Aí ó... O teu... None of that 60 dollar multiplayer bullshit... Que que aconteceu... Ninguém quis jogar... O teu jogo... Fez a porra de um... De um beta fechado... Ultra mega fechado... Que não durou nada... Foi o suficiente pra não criar uma comunidade decente de jogadores... Já queria meter um monte de cosmético caro no início do lançamento da parada... E tosco ainda por cima né... Cosmético tosco ainda por cima... Nenhum dos personagens é carismático... O jogo é completamente bland... Sabe... E ainda quer se comparar ao que o Overwatch fez... Pelo amor de Deus né... Pelo amor de Deus... É... Vamos lá... Legend of Heroes Trails of Cold Steel... Cara... Se você gosta de JRPG... Eu sei que tá caro... 73 reais... Provavelmente você não pagou 73 reais... Se você já jogou esse jogo no Playstation 3... Ou se você jogou ele no Vita... Né... Você olhou e falou... Eu não vou pagar... Você está certíssimo... Se você já tem ele no Vita... Se você já jogou ele no Playstation 3... Você não precisa... Mas lembrem-se... Daquilo que eu falei... São os jogos... Japoneses... De portátil... Saindo pra PC... Em peso... E o Legend of Heroes... É... Um dos... Se não... O... Melhor... JRPG... Dessa... Dessa... Dessa última era... Dessa última leva... De jogos... Tá... Super recomendo... Ele tem mecânicas... Ele tem mecânicas... Maneiríssimas... Pra quem gosta de Final Fantasy... Ele tem um enredo... Engraçadíssimo... Pra quem gosta de... Sei lá... Ruby... Ou... Dangarompa... Ou... Persona... Entendeu? É meio... Porra louca... Sabe? Mas é... Mas é divertido... E... Cara... Assim... Tá caro, né? 54 reais... Mas se... Se... JRPG é a tua... É a tua praia... Pega... Entendeu? Ou... Ou... Espera... O preço dele cair... Quando sair... O 2 e o 3... Porque é uma trilogia... O Legend of Heroes... O Cold Steel... O Trails of Cold Steel... Especificamente... Porque tem o Legend of Heroes... Sky Whatever... Tem o outro também... Mas o Trails of Cold Steel... Se não me engano... É uma trilogia... Então... Espera... Que provavelmente... Vai sair... O 2... Porque esse saiu agora... Em Agosto... O jogo é antigo... Esse saiu agora... Em Agosto... O Porte está... Maravilhoso... Entendeu? Trabalho... Fenomenal... Então... Provavelmente... Ano que vem... Deve sair o 2... E... Talvez o 2 e o 3... Seguido... Ou... Um para cada ano... Né? E aí... Você espera ele cair um pouquinho de preço... Coloca nessa wishlist... Se você gosta de JRPG... Porque eu acho que super vale a pena... Depois a gente tem no Early Access... Next Day Survival... Corre desse jogo... Corre desse jogo... Vai embora... Foge... Survival... Mundo aberto... Early Access... São os Cavaleiros do Apocalipse... Ok... São os 4 Cavaleiros do Apocalipse... Depois não fala que eu não avisei... Essa porra... Tá aí... Ah... Mas é só 17 reais... Depois vai falar que eu não avisei... Corre dessa merda... Os Cavaleiros do Apocalipse... O mundo vai acabar no teu computador... Entendeu? A outra tá rindo aqui... Tá rindo que não é o teu dinheiro... É... É bom que não seja mesmo... É bom que não seja mesmo... Nunca vai ser... Nunca será... Nunca será... Entendeu? Ah... Vamos lá... A gente falou aí outro dia... Do Tales of Berseria... O Tales of Zestiria... E o Tales of Sinfonia... Acho que foi ontem mesmo... Também o porte deles é sensacional... Cara... O Desgaia nem tanto... O Desgaia tá ok... O Desgaia tá ok... Mas... A série Tales... Tá muito boa... Eu ainda... Eu ainda vou achar... O Berseria é o melhor... Como eu falei no outro dia... Mas eu ainda vou achar que o Cold Steel... É melhor do que... O último jogo da série Tales... Principalmente o Cold Steel 3... Principalmente o Cold Steel 3... Entendeu? Vamos lá... É... Dead by Day... Ah... E o... O Desgaia 5 é muito bom hein gente... Nossa... Depois eu joguei mais um pouquinho... É... É bem divertido cara... É bem divertido... O Desgaia 2 tem uns problemas horríveis com placas antigas... O Desgaia 2... É de Game Boy... Porque se ele for de Game Boy Advance... Se ele for de Game Boy Advance... Existe uma grande chance... De que seja... Cara... Era... Era muito... O Game Boy Advance gente... Era muito porco... Se você for olhar... Talvez no aparelho... Não parecesse tanto... Mas se você for olhar... No... No emulador... Você vê... Como... Era... Porco... A galera... Economizava... Foda... No hardware... Naquela época... Tá ligado? É... Impressionante... Porque você pega e compara com... Um 3DS... Que saiu né... Foi logo em seguida... Depois do Game Boy Advance... Veio o 3DS... O 3DS não... O DS... Veio o DS... Porra... O DS já dava uma melhorada... Sinistra... Cara... O Super Nintendo... Consegue ser melhor do que o Game Boy Advance... E tem vários jogos... O Game Boy Advance saiu depois... Tem vários jogos... De Super Nintendo... Que eles fizeram forte... Pro Game Boy Advance... Que ficam feiosos... No Game Boy Advance... Entendeu? Donkey Kong Country... É horrendo... No Game Boy Advance... Né? Ah... Vamos lá... Dead by Daylight... Hum... Eu sou suspeito pra falar... Tá? Só vou dizer que... 18 reais é um ótimo preço... Se você tava esperando pra comprar o jogo... Essa é a hora... E... É só isso que eu vou falar... Tá? Eu... Não... Betinha... Betinha não... Fala mais... Já falei... No dia do sexta-feira 13... Quem perdeu... Assiste lá depois... Entendeu? É... Eu não... Eu não vou... Toda vez que eu opino sobre o Dead by Daylight... Ah... Mas você não pode ser assim... Eu posso ser do jeito que eu quiser... Se a empresa é filha da puta... Ela não vai ter o meu dinheiro... Acabou... Vamos lá... Que nem esse exemplo aqui embaixo... Olha que legal... Só que nesse exemplo é evidente... É tão evidente... Que o jogo tá ligeiramente negativo... Com 5.500 análises... Tá? NBA 2K18... Aquela... Aquela empresa... 2K... Aquela empresa que... Que aprendeu o que é loot box... Nos 45 minutos do segundo tempo... E decidiu fazer um loot box... Mongoloide nesse jogo... Porque além dele ser pay to win... Além dele ser pay to win... Tá vendo, EA? Vocês querem fazer merda? Vocês tem que fazer merda igual a 2K... Entendeu? Além dele ser pay to win... Todos os cosméticos que você comprar... Pra cada jogador... Se você decidir trocar... Você tem que pagar de novo... E você não pode ver... Você não pode... Você não tem prévia... Do que que é o item que você tá comprando... Até você comprar o item... Então se você quiser comprar um corte de cabelo... Uma barba nova pro teu jogador... Você não vai saber o que que é... Você vai comprar... Aí você vai falar... Ah, tá... Mas não era bem isso que eu queria... Então volta pro antigo... Se você voltar pro antigo... Você perdeu aquele cabelo... Aquela barba que você comprou... Você vai ter que gastar de novo... Mas você tem que ser filha da puta... Num nível mastodonte... Pra você fazer um negócio desse... Entendeu? Você tem que ser muito burro... Pra você fazer uma parada dessa... Porque ninguém vai aceitar um negócio desse jeito... Né? Enfim... Aí... Além de ser caro... Além de demorar pra você conseguir as moedas... Não compre... Nada... Da 2K... Daqui pra frente... Porque a 2K já disse... O presidente da 2K já... Né? A gente ficou sabendo daquela reunião com os investidores... Que ele já disse... Que o futuro dos jogos da 2K... Da Rockstar e da 2K Sports... São... As microtransações... Que ele decidiu... Nomear... Chamar de... Como é que é o nome? Recurring... Player... Recurring... Purchase... Não... Como é que era? Era um nome chique... Pra não chamar de microtransação... Ou pra não chamar de... Eu tiro seu dinheiro... Com cassino escroto... Entendeu? É... Não... Não... Boicote geral... A qualquer coisa... Que a 2K lançar... Com loot box... Com microtransação... Não... 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 São as Wilson loot boxes... Exatamente... Marote... Exatamente... Tá? E... E finalmente... The Long Dark... Long Dark... Por incrível que pareça... 25... 25 reais... Por incrível que pareça... Long Dark... Ao contrário do Next Day... Tá? Long Dark é um jogo que é de sobrevivência... É mundo aberto... Tá? Ele tem crafting... E ele já foi Early Access... Agora ele não é mais... Então ele não tem os 4 Cavaleiros do Apocalipse... Mas por incrível que pareça... Tem... Um elemento no Long Dark... Que é esse aqui... Atmosférico... Que salva... Todos os outros elementos... Faz o jogo se tornar... Uma... Obra... Prima... Ok? Então se você gosta de sobrevivência... Se você gosta de exploração... Mas acima de tudo... Você gosta de uma boa história... De uma boa narrativa... De uma boa... De bons atores... Passando sentimentos... Fortes... Se você gostou de Firewatch... E você esperava que Firewatch... Fosse um jogo de sobrevivência... The Long Dark... É o Firewatch... Tenebroso... Não é pra ser horror... Nem sobrenatural... Nem nada do gênero... Mas... The Long Dark... É o Firewatch... Dark... Que você queria... Tá? Com os elementos... De sobrevivência... Etc e tal... É muito bom... Do início... Ao fim... E o modo sobrevivência... Sandbox... Dele... Dá uma rejogabilidade... Nele... Que é... Sem preço... Ok? Então... Mas lembrem-se... É um jogo... Bem... Punishing... Né? Bem punitivo... É... Ele tem... Modos de dificuldade... Que esclarecem isso pra você... Olha... Não é esse tipo de jogo... Que você quer jogar... Você pode diminuir a dificuldade... Você pode diminuir a dificuldade... Dentro do jogo... Se você sentir que tá ficando difícil demais... Né? É... Cara... Vale... Tá? Vale... Vale cada centavo... Vinte e cinco reais... E vale cada centavo... Tá? Então... Lembrando... Entre Next Day e Long Dark... Só foge do Next Day... Não pega esse jogo... Gente... Sério... Não... Não... É mais um... Cara... É mais um daqueles mal feitos... Esse jogo é russo... Não é? Deixa eu ver... Soft Games... Who the fuck is Soft Games? Só fez esse jogo... Eu vou ser preconceituoso... E dizer que esse jogo é russo... Procurem aí na internet... Soft Games ou Last Level... A distribuidora... Me diz se essa porra é russa... Aqui, cara... Só não ganho na loteria, amigão... Olha aqui, ó... Ele tem interface em inglês... Ele tem legenda em inglês... Ele tem legenda... Interface nos outros idiomas... E... Em russo ele tem o quê? Dublagem... Eu só não ganho na loteria... Foi o Dmitry que fez... Foi o Sputnik... Ai, ai, ai... A Roberta... Tudo de ruim que tá acontecendo... É culpa dos russos... Que horror, menina... Que preconceito... Ué... Foi que o George Takei falou... Foi que o George Takei, né... É verdade... O George Takei foi acusado de pedofilia... Não, não... Foram hackers russos... Mas pedofilia, não... Era... Não... Assédio... É... Assédio... Pedofilia, não... Assédio... Ai, ai, ai... Brincadeira... Gente... Essas foram as ofertas... Em destaque do dia... Vinte e cinco de novembro... E... Dia vinte e seis... A gente vai... Conferir as ofertas... Do dia também... Então... Voltem todos os dias... Pra... Pra saber... Hoje a gente chegou um pouquinho... Começou um pouquinho mais tarde... Porque eu saí... E tudo mais... Mas ai... Amanhã... A gente vai fazer o podcast... E ai... Antes do podcast começar... Eu faço esse apanhado aqui... E a gente vê... Os destaques... Se vocês tiverem alguma dúvida... Quanto a algum jogo... Se vale a pena ou não... Algum outro... Outro qualquer... Que esteja na sua wishlist... Né... Pelo preço... Etc... Ah... Basta fazer a pergunta... No... No chat... Que eu vou responder... E... Aguardem um pouquinho... Vou fazer uma pausa... E... Depois eu vou... Jogar... Zelda... Breath of the Wild... Vamos continuar... De onde eu parei... Porque é um jogo longo... E... E requer dedicação... Né... Mais uma vez... Lembrando pessoal... Não esqueçam de votar... Para os indicados... Do Premium Steam... Ok... Para você conseguir... Não só a sua insígnia... Mas para você ajudar... Quando aparecer... Os indicados... Em dezembro... E assim... A gente poder votar... Para... Os... Premiados... De verdade... Né... Mas sabe que vai ser... Bem previsível... Mas não custa nada... Brincar... Né... A gente volta daqui a pouquinho... Não saiam daí... Vou deixar um som... Para... E aí... Gosto... Conseguiram...